Terra Pecuária, oferecimento Genética Aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Nelore Magda, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintato, P.O., Hélio Correia de Assunção, Nelore Zeus. Olá, mais um Terra Pecuária se inicia. Se acomode que hoje você não pode perder nenhum detalhe dessa edição. Teremos uma visita a São Gabriel do Oeste para conhecer os preparativos da quarta semana Tabapuanda G. Nós adquirimos de um criador que desistiu do plantel e a gente começou assim apostando que seria talvez um confinamento, alguma coisa nesse segmento e acabou que a mesma paixão que a gente tem pela agricultura, a gente está tendo pela pecuária. Um recado sobre o leilão Terra Brava Fêmeas Jovens. Irão contribuir muito para o projeto do nosso amigo que estiver levando essa nossa genética para dentro da sua fazenda. Nós contamos com a audiência. Um convite para o sétimo leilão Nelore Missassi. Direto dessa sombrinha gostosa, o espaço para fazer o convite a todos os amigos do Terra Pecuária. Boa tarde, obrigado, Iz. Estar aqui em nome da Nelore Missassi é muito importante, porque isso é um trabalho começado pelo meu pai, né? Então, assim, deixa a gente muito orgulhoso disso. E ainda, Hélio Saque e Papito contando os detalhes para o primeiro leilão Cindy Gabi Valola. Estaremos fazendo aqui um cough break bem mato-grossense, que todos vão conhecer pessoalmente os animais que serão apresentados no leilão. E o que prepara a genética aditiva para o nono leilão Giro e Girolando Genética Aditiva. Dentro dos animais que a gente traz para esse leilão, é muito criterioso. Então, trabalhando dentro de animais com genômico alto, né? Tanto do Giro como do Girolando, trazendo muitos animais aí dentro do remate maioria A2-A2, que hoje o mercado se focou muito na A2-A2. Tudo isso você confere no Terra Pecuária de hoje. Iniciamos com a nossa repórter Mel Isabelle, em São Gabriel do Oeste, falando sobre a quarta semana Tabapuanda G com a família Trivelado. Bora lá? É sempre bom poder estar em lugares que a gente pode contar um pouquinho da história da seleção. E aqui na fazenda Tabapuanda G05, a gente pode falar sobre isso, né, Jerusa? Porque são 16 anos de muita história e de muita paixão pela pecuária. Sim, exatamente, Mel. Nós começamos há 16 anos com apenas 20 vacas. Nós adquirimos de um criador que desistiu do plantel. E a gente começou, assim, apostando que seria talvez um confinamento, alguma coisa nesse segmento. E acabou que a mesma paixão que a gente tem pela agricultura, a gente está tendo pela pecuária. E é um trabalho de muita evolução, né? Sim, dia a dia. É um trabalho de formiguinha, né, que a gente faz, com todas as ferramentas que a BCZ proporciona para a gente. E a gente consegue melhorar, realmente fazer o trabalho de melhoramento genético, né, que a gente busca dentro do plantel Tabapuanda G. Vocês me contaram que o nome da seleção também tem um porquê, né? É, na verdade, o Tabapuanda G, porque os animais, quando a gente começou a criação, era de um criador que ele colocou as iniciais dos filhos. E aí, como a gente tinha uma inspiração, né, as nossas propriedades, elas sempre têm um significado, assim, no nome, então a gente resolveu colocar as iniciais do meu nome, e o 05 é por conta do ano que a gente começou. E tem remate se aproximando. É a quarta semana Tabapuanda G05. Animais frutos de uma genética premiada. É uma semana de venda, é um shopping do Tabapuanda G, que a gente oferta tanto macho, quanto fêmea, quanto embriões, sêmens. E, assim, é bacana, porque é uma semana que você pode trabalhar num preço fixo, animais de valores diferentes, de padrões diferentes, no qual cabe no bolso de cada cliente nosso. Porque, às vezes, o pessoal fala, ah, o Tabapuanda G com animais premiados, não cabe no meu orçamento, mas tem animais para o orçamento de todos os clientes. E o nosso objetivo é carne, o nosso objetivo é fazer bezerro pesado. E aqui, dentro do shopping, está a oportunidade de adquirir animais, no qual vai transmitir essa característica, que é uma das características muito importantes do Tabapuanda, que é bezerro pesado. Então, dentro das características, a gente também pode falar que nas fêmeas, tem uma ótima habilidade materna, né? Com certeza. Essa é outra grande característica do Tabapuanda, que é a habilidade materna, docilidade, mocho, além de trazer esse rendimento de carcaça, que é a rentabilidade, no qual a gente viu dentro das provas, a gente viu ano passado dentro da carne de qualidade, que a própria BCZ fez em todas as raças, a maior rentabilidade. E isso aí que nos trouxe a criar o Tabapuanda. Na Fazenda G5 mesmo, a gente realiza uma média de 3, 4 provas por ano. Então, todo o rebanho dele, animais, toda a safra dele, vamos dizer assim, é passada em prova de ganho em peso. Então, já faz uma avaliação após o desmama, porque o produtor, ele quer segurança, ele quer ter uma certeza. E falando no aprimoramento genético, a gente pode citar aqui que vocês utilizam o PMGZ, e também são animais, todos os animais que vão estar participando aí dos leilões, são 100% genotipados, né? Exatamente. Nós participamos do PMGZ, são animais genotipados, as ferramentas, todas oriundas da BCZ, e o que é legal, agora nós estamos aí com alguma coisa um pouco mais diferente, que é a prova da Bela Vista, com avaliação de carcaça, e isso aí é bacana porque traz um, o que a gente sempre teve em busca do rendimento de carne, rendimento de carcaça, qualidade da carne, e a gente aposta e vê que o brasileiro, ele come a carne de zebu. As FIVs são utilizadas com muita estratégia, por um time que faz acasalamentos dirigidos, e há 16 anos o médico veterinário Luiz auxilia na utilização desta ferramenta. Bom, a gente focou muito em, como a gente tinha poucos animais no início, a gente focou muito na multiplicação dessas, da genética desses animais, sempre acasalando com os melhores reprodutores que tinham disponíveis no mercado, intensificou muito, a gente faz em média 12 aspirações por ano, e isso vai produzir aproximadamente uns 250, 300 produtos de FIV todos os anos, né? Além hoje da produção que é feita em cima das matrizes, das fêmeas puras que vão parindo no rebanho, né? E claro que diante a tanta paixão vista nos pais, esse amor foi transmitido às duas filhas, que já têm a própria seleção. É a TVCI. E como que surgiu esse amor? Ah, com a convivência, né? Com ir até a fazenda, com sempre estar perto de tudo isso, ser influenciadas pelos nossos pais também. Na verdade, além do gado, a gente trabalha com a lavoura, né? Então a meia parte, que eu falo assim, é mais a lavoura. Então eu vou seguir para a parte da agronomia, mas ela é mais a parte dos animais mesmo. Ela ama, vai na fazenda sempre, ajuda, trabalha, eu também. E é assim, a gente quer seguir esse caminho. Atenção, porque pela primeira vez, essa batida do martelo será presencial, com uma oferta de quase 100 lotes. É isso aí, do dia 17 a 24 de junho, a quarta semana, Tabapuanda G. Serão ofertados machos, fêmeas, lotes comerciais, sêmen, embriões. É pelo Canal do Boi, 17 a 24 de junho. Não percam. É isso aí, pessoal. O leilão é no dia 24 de junho, presencialmente no Sindicato Rural. Então não percam. A transmissão também é pelo Canal do Boi. Não se esqueçam de deixar a presença confirmada. A Terra Brava tem um convite especial para você. Veja só. Olá, amigos. Nós da Terra Brava Agropecuária gostaríamos de convidar a todos para poderem participar e acompanhar a nossa próxima grande oferta do ano, leilão de fêmeas jovens Terra Brava. Serão dois dias de leilão, nos dias 19 e 20 de junho, a partir das 20h30, onde nós estaremos trazendo à disposição do mercado fêmeas jovens precoces, todas prenhas que seguem prenhas de acasalamento direcionados, fêmeas que possuem tripla avaliação genética, genotipagem, realmente fêmeas extras que irão contribuir muito para o projeto do nosso amigo que estiver levando essa nossa genética para dentro da sua fazenda. Nós contamos com a audiência de todos e nos colocamos à disposição. Um grande abraço. Outro convite super especial vindo direto do Nelore Missassi. Veja só. A gente está criando uma tradição aqui nessa mangueira. Mais uma vez fazendo um convite com essa família tão especial aqui em Novo Progresso no Pará. Seu Clóvis, essa mangueira foi plantada em 1986, deu início aí o pontapé inicial na trajetória, na história desse criatório. Então fica aqui, direto dessa sombrinha gostosa, o espaço para fazer o convite a todos os amigos do Terra Pecuária. Boa tarde, obrigado, Iz. Mas estar aqui em nome da Nelore Missassi é muito importante, porque isso é um trabalho começado pelo meu pai, né? Então, assim, deixa a gente muito orgulhoso disso. Nós estamos aqui, em Nelore Missassi, de portas abertas, para convidar todos os amigos e parceiros nossos para que venham prestigiar esse sétimo leilão da raça Nelore, inclusive da Nelore Missassi, e fazer um convite especial para todo o povo progressista e mais regiões. Que venha no dia 24 de junho, prestigiar o evento, que vai ser presencial, pelo AgroCanal, e também que vai ser de muita satisfação para todas as pessoas com a gente, que venha nos prestigiar, que venha vir o trabalho, a fazenda está de portas abertas para receber todos os nossos parceiros e companheiros, pessoas que queiram vir conhecer a nossa região. Nós estamos de portas abertas, antes do evento e no evento. Isso daí é um prazer para a Nelore Missassi estar aqui hoje fazendo esse trabalho. É isso daí, gente. mais informações, Zezão Assessoria, Ricardo Nicolau Leilões. Fiquem ligadinhos e até o dia 24 de junho. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem um show de Cindy na sua tela. É o primeiro leilão Cindy, Gabi e Valola. Não sai daí. Aqui vai uma charada. O que é o que é? Que cultiva e colhe os alimentos que chegam às nossas mesas. Mais uma dica, hein? Contribuem com o desenvolvimento econômico e são um dos pilares fundamentais para a sustentabilidade e bem-estar da sociedade. Já deu para descobrir, né? É o trabalhador rural que todos os anos nesta data celebra a importância para o desenvolvimento agropecuário. E, claro, para toda a população, sendo um dos alicerces para a economia do país, cultivando e colhendo alimentos que chegam à mesa de milhares de pessoas. Por isso, para nós do Terra Pecuária, admiradores dessa força do campo, nada mais justo que homenagear eles que contribuem com a potência da agropecuária. Trazendo um conceito inovador para o mundo do melhoramento genético, a V3 Genetics chega com uma proposta marcante, a inovação no mercado de genética do Nelore Pintado, que busca trazer conhecimento científico qualificado, consistente e inédito. Afinal, os animais dessa pelagem estão conquistando cada vez mais pecuaristas interessados em levar para seus portéis uma genética focada em precocidade, rusticidade, qualidade na carne, mas também em beleza racial. V3 Genetics, a inovação no mercado de genética do Nelore Pintado. Nelore Cometa, pronto para servir. Aqui a pecuária é focada em desenvolver muita qualidade no processo do melhoramento genético. Um rebanho em destaque no Mato Grosso, com animais precoces, garantindo a rusticidade e produtividade. Um trabalho moderno, eficiente para animais criados, recriados e selecionados a pasto. Genética de resultados, Nelore Cometa. Um criatório que investe na raça Cinde há quase 20 anos. Com um histórico de grandes campeões, sendo uma referência ao mercado. Um projeto baseado em consistência genética. Animais com rusticidade, dupla aptidão, produtividade, biotipo moderno e eficiência a pasto. É a líder na venda de semen Nelore no mundo, com mais de um milhão de doses comercializadas em 2021. Genética aditiva, o berço da pecuária produtiva. Então, eu sempre comento, fazer Nelore pintado é fácil. É pintado com qualidade, já vai há anos para você fazer. Há 48 anos, o Nelore Pintado P.O. é a marca registrada. Sempre refletindo com sabedoria e humildade. Que touro bom que pinta com precisão, só se for Correia Assunção. Fazenda Camparino, onde cada mão que auxilia na criação, alimenta uma nação. O Z-Book paga a conta. Em mais um ano que promete ser sucesso. Há 86 anos, as Fazendas Reunidas Castilho vêm selecionando, multiplicando, preservando e disseminando a raça Cindy no Brasil e no mundo. Seleção de grandes campeões, referência nacional na qualidade da raça. Cindy Castilho, fonte genética do melhoramento da raça, na carne e no leite. Um projeto que Marcos Martins Vilela e sua família desenvolvem, que é modelo e inspiração para todo o Brasil. Tanta inovação, tecnologia, equilíbrio racial e altas avaliações. Trabalho pautado em cima do melhoramento genético a campo. Fazenda Jacaminho, o caminho para alta produtividade. Música VitaSal, a primeira marca da região norte com dupla certificação de qualidade. Nossa terra, nosso orgulho. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Música Esse é Evandro Piscinati, do Nelore Magda. Um abraço carinhoso para toda a família. Obrigada pela parceria. Agora chegou a hora de a gente conferir os detalhes para o primeiro leilão Cindy Gabi Valola. Acompanhe. É isso aí. A ansiedade começa agora a bater mais forte para o debut desses dois plantéis no primeiro leilão. Cindy Gabi Valola. Fica aqui o espaço para convidar todos os amigos. Né, Papi? É, pessoal, amigos, criadores, apaixonados pelo zebu, venham a Campo Grande, dia 16 de junho. Estaremos apresentando às 8 horas da manhã, aqui na Fazenda Três Barras, os animais para o público, para quem está presente. Estaremos fazendo aqui um cough break, bem Mato Grossense, que todos vão conhecer pessoalmente os animais que serão apresentados no leilão. O leilão será à noite, às 20 horas, no Iotete, em Campo Grande. E eu espero todos aqui. Mais informações é com a Conetic Leilões e também as assessorias, que é Carvalho Assessorias e Matheus França. Então, esperamos todos aqui para compartilhar essa alegria, tanto minha como do Papito, por ser nosso primeiro leilão. Esperamos todos vocês aqui. E também, quem chegar antes, no dia 15, teremos a recepção também no dia 15, à noite também, para receber os amigos que estão vindo de fora e também, os amigos daqui também. Só tem que ligar a dizer todos e a família Cid. É isso aí, gente. 6 de junho, 20 horas, de Brasília, informações com todo esse time de peso. Hora de conferir o A Parte para o nono leilão gira e girolando da genética aditiva. Veja só. Coisa boa falar de um leilão que já está tradicional aí no mês de junho, dentro da agenda da genética aditiva. Nono leilão gira e girolando, mostrando a seriedade da genética aditiva em buscar a produtividade desses animais leiteiros que são criados na fazenda Rio da Prata. Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os critérios de seleção, antes de tudo. Vocês hoje têm feito eficiência alimentar, ultrassonografia de carcaça, ultrassonografia testicular e, claro, avaliando a produtividade leiteira desses indivíduos. O propósito da genética aditiva realmente é produtividade, independente da raça que a gente trabalha. Então, dentro do giro, a gente está com propostas novas de trabalho. É a ultrassonografia de testículo nos machos. A gente já descobriu machos que produziram seme antes dos 12 meses de idade. Então, isso vai trazer precocidade. Estamos fazendo agora a ultrassonografia de carcaça, que é um negócio para falar o que vocês estão fazendo. Mas a gente quer juntar dados, para ver se isso futuramente pode servir para dentro da raça. A gente está fazendo eficiência alimentar para juntar dados também, com lactação, animais mais eficientes, vamos ver a produção dele. É cercando para a gente poder entregar um material genético diferente para o nosso cliente. Quanto mais informação, melhor, com certeza. E Flávio, esse ano vocês realizaram pela primeira vez dentro da Expo Grande um remate que foi um sucesso. E também participaram, tiveram aí grandes resultados, premiações. A gente teve aí uma grande campeã e um grande campeão. Esse ano para nós realmente foi um ano marcante dentro da Expo Grande, aqui dentro do EMS. Para nós poder participar da Expo Grande é fantástico, porque está dentro de casa. E assim, tivemos um grande leilão com média surpreendente, mais de R$ 23 mil, de média o leilão. Animais da prateleira de cima realmente. E assim, aproveitando que a gente estava durante a Expo Grande, trouxemos alguns animais da raça Jir, da raça Jirolando. Fizemos o grande campeão macho da raça Jir e fizemos a grande campeã da raça Jir também. E fomos muito bem premiados dentro do Jirolando também. Agora falando sobre o aparte, né? A gente vai ter aí genômica em todos esses animais. A maioria dos animais com a 2 a 2, o que é interessantíssimo para esse mercado de leite. Como que foi identificar indivíduo por indivíduo? A gente vai ter aí vacas, novilhas, touros também, né? Isso. Dentro dos animais que a gente traz para esse leilão, é muito criterioso. Então, trabalhando dentro de animais com genômica alto, né? Tanto do Jir, como do Jirolando, vai trazer muitos animais aí dentro do remate. A maioria é a 2 a 2, que hoje o mercado se focou muito na 2 a 2. Vamos trazer fêmeas prenhas de embrião, prenhas de inseminação. Vamos trazer fêmeas paridas aí, novilhas, acima de 20, 25 litros de leite. E dentro do Jir, a gente vai trazer algumas novilhas. Vamos trazer também um grande destaque, que vai ser uma vaca parida. A gente vai ter aí a reina ilhota, que foi grande campeã nacional, sendo disponibilizada nessa oferta. Não é fácil fazer uma fêmea como essa, né? Uma fêmea aí que está produzindo acima de 25 litros. Hoje, num sistema muito simples da genética aditiva, de produzir, né? A gente chama sempre atenção para o nosso sistema de produção, né? Que isso é um sistema muito parecido, muito comum com qualquer produtor do Brasil. Então, essa fêmea realmente, ela mostrou que ela é diferente. Ela vem com qualidade de sistema normário, uma força, um racial muito bonito. Então, uma fêmea completa, né? Que além dela mostrar que ela realmente é diferente na produtividade, ela falou, não, eu sou diferente também na morfologia, né? Foi grande campeã na feira, foi melhor, o Ubrim. Então, realmente, uma fêmea que vai agregar muito. Vem parida e prenha já, né? Dia 13 de junho, a partir das 20h, horário de Brasília. Um dia de fazer ótimo negócio, levar animais que vão agregar em qualquer seleção do Brasil. É mais uma edição que chega ao fim. Obrigada pela sua companhia. E não se esqueça de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os bastidores e programação do Terra Pecuária. Beijo e até o próximo. Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Nelore Cometa Nelore Magda Fazenda São Lourenço Genética BR Vita Sal V3 Genetics Metra Industrial Cindy Castilho Cindy Porangaba Felipe Cury Cindy J. França Nelore Pintato P.O. Hélio Correia de Assunção Nelore Zeus Tchau! Tchau! Obrigado.